Salve galera do canal Perna de Pau Novo, o CR7 não tá conseguindo falar porque tomou um murro no zóia aí Pra quem não viu no vídeo passado, galera eu quero deixar aqui já um conselho pra vocês Que nunca arrumem briga, porque você pode bater, mas você pode apanhar como aconteceu com o CR7 Na vida dele ele nunca bateu, mas pode ser que você bata um dia, então não brigue Porque o apanhar faz parte, o CR7 é a prova viva disso E a história desse menino, cara, é surpreendente, sempre arrumou briga e sempre apanhou Nunca vi uma história que ele bateu em alguém, você já viu Pão? Não, sempre a mãe dele que bateu nos outros, ele nunca bateu em ninguém Não, ele apanha e chama a mãe dele, aí a mãe dele também bate nos outros Tá com dor? Tá com dor flex? Não, tá não Tá com dor flex? Não, tá rindo Ele tá inchando, tá inchando Tá inchando, tá inchando Tá inchando Imagina se você quebra o nariz, eu ia rir Imagina se você pega o nariz, que bem no meio que... Eu ia rir se você pega o nariz Ó, galera, eu tô dando risada aqui Mas, ó, o CR7 tá com dor aqui E o cara tá lá, mano, o cara tá lá no cavalo E era uma vez um menino aqui que arrumava muita briga E no dia de hoje aí? No dia de hoje, pudemos ver que a briga dele foi só apanhar Tomou um socão no zóio, desmaiou, foi chamar a mamãe Mas a mamãe não veio, cara, ele não resolve suas brigas sozinho Não resolve suas brigas sozinho E esse é o famoso CR7, mano, né? Ó, mas eu tô esperando tua mãe, cara Tua mãe não vai vir? O cara tá ali pra resolver, mano Entendeu? Ó, é o seguinte, o peão é de maior, mano Não pode resolver essa treta tua, mano Dá zebra, entendeu? E a gente não aconselha nunca que vocês briguem, galera Como eu já falei, a briga não leva a nada Pra você ver, ó, levou o CR7 pro hospital, já, já Não, mas que dia que não arruma briga com ninguém Todo dia que arruma briga aí, o que que dá? Nossa, mano, que que é isso? Que? A gorila! Ai! Ai, é a gorila! Esse moleque tá louco, correu lá, filho Será que ele tá mentindo? Será que é verdade? Será que ele é trollagem? Tá se correndo, hein? Ela tá fazendo barulho lá no teu cavalo, ó, não sei não Vai, vai ver Vai, vai, vai De gorila, nem de gorila aqui não Gorila, só existe na Amazônia, gorila Manaus Salvador, na Bahia, filho Gorila, gorila, o que? É que você tá mentindo, não sei Parece mentir, mas me parece Que passou um monte Vai, tchau Eu não, eu vi aqueles macaquinhos lá na Naquele dia que não é, fez trilha lá Que verdade, eu acho que é trollagem Mas você viu o jeito que ele correu, correu Nunca vi a correndo aqui, gente E ele é valentão Ai, ele não ia correr, cara Ele é valentão, ele não ia correr Olha as árvores, que viram as árvores Não, mas aí você acha, né? É mentira Foi o cavalo também, hein? É perigoso, é cobre, isso sim, vem aqui, ó Esse matão aqui Cadê teu cavalo? Cadê teu cavalo? Tá normal aí Tem gorila aí? Gorila, gorila Olha o Zay roxo do CR7 Galera, pra quem não sabe por que o Zay dele tá roxo Vai no vídeo passado aí que ele tomou um soco do cara E o cara saiu correndo aí no começo do vídeo aí Falando que tem um gorila aqui, mano Achei que era uma cobra ali Ali tem um tênis aqui, ó Cadê? Cadê? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui Não é do valentão, será? Não é do valentão, não? Eu sou um dos urubus Urubu? Zarubu 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 Vixe, dá pra jogar bola, hein? Eu não vim Tira ele, vai lá Mas não tem nada aqui não, ué Você vai cair dentro do rio, hein, César? Então, cuidado aí Deixa o peão Que é o maior que você Pega, mano Não dá não Ó o barulho Se estou, ó Mano, era mentir o dedo, não tem nada aqui não Vai tentando pegar um tênis ali 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 Ele tá num galinho fininho ali, ó Vai tentando pegar um tênis ali Vai tentando pegar o tênis ali Vai tentando pegar um tênis ali Deixa eu abrir o tênis ali Não dá pra ter um tênis ali Aí, boa! Quebrou o pau que cê tá. Não chega não, chega não. Vamos pra lá, deixa sair aí. Pai, eu acho que é mentira dele. Olha as árvores, tira as árvores pra descrever acima das árvores. Ando só, vamo ver o que vai descrever lá de noite. Tem um gorila aqui não, ó. Tem doce. Olha o meu cavalo ali, tem doce. Que? Caraca, mano, fui daquilo ali, mano. Que que é aquilo ali? Deixa eu dar um zoom aqui. Tchau. Tchau, olha lá, que coisa feia. Não, não, seis sete. Vambora, vambora, deixa aí, sai. Sai, seis sete. Sai. Sai! 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 Corre! 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 Que que é isso? Caraca, mano. O que é? Ó, o bagulho é louco, filho. Você é louco, filho? Já tomei um burro do cara lá. E agora, esse macaco maluco aí, filho? Que que esse cara é, filho? Você é louco? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto